Ei professor, o que foi? O senhor sabia que a frase, subir no ônibus, lida de trás pra frente, é a mesma coisa? E como é que o remédio sabe aonde tá doendo? E se eu for comprar cigarro, eu vou encontrar meu pai? E se por acaso você fosse dormir e acordasse no outro dia, com 5 anos de idade, e percebesse que tudo que você viveu até hoje, era apenas um sonho. Se isso acontecesse, eu ia fazer tudo diferente. É, eu também ia fazer tudo diferente. E dessa vez eu não ia pegar sua mãe. Tu pegou minha mãe, ela me prometeu um iPhone. Olha, vamos prestar atenção na aula, eu queria saber se algum de vocês teria coragem de pegar outro homem por 100 mil reais. Mas eu não pegava não.